O Distrito Federal agora faz parte do grupo de estados que aderiu ao plano Crack é Possível Vencer. Com o pacto, o Distrito Federal vai receber apoio para tratamento de usuários, combate ao tráfico e prevenção. Com a assinatura da adesão ao programa Crack é Possível Vencer, o Distrito Federal vai receber mais de 42 milhões de reais até 2014, em recursos do governo federal. O investimento é para aumentar a assistência à saúde dos usuários de Crack e para ações de prevenção e combate ao crime. Nós tínhamos um enfoque totalmente voltado à segurança pública, esse enfoque equivocado. Esse usuário precisa de cuidados, esse usuário precisa de refazer o seu projeto de vida, Ele precisa de refazer vínculos sociais, vínculos com a família, vínculos profissionais. O Distrito Federal vai receber mais de 26 milhões de reais para gastos com a saúde dos dependentes químicos. O que é preciso fazer é a abordagem, o acolhimento, encaminhar adequadamente para o tratamento, que varia, dependendo do estado de gravidade, até quando precisa de internação, ter o espaço para internar. Então também estamos prevendo isso com as comunidades terapêuticas e inserir socialmente, ter uma recessão dessas pessoas no mercado de trabalho, dando oportunidade para se qualificar e tomar um rumo diferente do que estava anteriormente. O Distrito Federal é a 14ª unidade da federação a aderir ao programa Crack é Possível Vencer. O plano prevê investimentos de 4 bilhões de reais em todo o país até 2014. Eu acho que hoje nós estamos dando um passo muito importante aqui no DF, além de todo um conjunto de ações que nós anunciamos, que vamos desenvolver, que é um plano, né, governador, que vamos desenvolver ao longo do próximo período. Para nós é muito simbólico o governo do Distrito Federal ter assinado um decreto chamando 500 novos servidores, funcionários, para garantir que as ações de combate ao Crack cheguem de fato na população, que é com recursos humanos que a gente faz isso. O programa Crack é Possível Vencer tem ações dos Ministérios da Saúde, da Justiça e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Secretaria de Direitos Humanos. O programa prevê a implementação de policiamento ostensivo em áreas com concentração de usuários de drogas, além de ampliar a oferta de tratamento de saúde com criação de novos leitos, centros de atenção psicossocial, consultórios de rua e unidades de acolhimento aos usuários de Crack.